Olá, foi realizado em Nova Iorque, Estados Unidos, durante visita oficial da presidenta Dilma Rousseff, um encontro com empresários e investidores americanos e brasileiros. O evento foi realizado para promover o programa de investimentos em logística para atrair investidores americanos em infraestrutura no Brasil. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Luciano Coutinho, apresentou os projetos financiados pelo banco e destacou que o país está aberto a novos investimentos. Veja como foi. Eu serei bem breve para que possamos interagir. Como vocês sabem muito bem, esta nova rodada de concessões é uma continuação de um processo de aprendizagem e há certas novidades nessa nova rodada que eu quero destacar. E aí, deixa eu ver. Ah, vamos ver. Vamos ver. . 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 Acreditamos que haverá uma expansão nesses investimentos, mas eu quero me concentrar no financiamento. Esses slides estarão disponíveis a todos vocês. O nosso desafio é orquestrar os investimentos do lado de equity, por um lado pelos patrocinadores dos projetos e outros participantes que podem também se associar a investidores acionários. Há espaço para a emissão de títulos de dívida, para apoiar os investimentos acionários e, pelo outro lado, quanto ao financiamento, o outro lado da equação, o lado de dívida, o PNDES continuará sendo um ator importante no apoio desses projetos, especificamente a longo prazo, oferecendo créditos para ancorar e também atrair investidores. E eu mostrarei mais tarde que, quando há uma emissão de títulos de dívida de infraestrutura, o custo total do pacote de financiamento se torna muito mais baixo. Então, aqui temos BNDES, bancos privados, especificamente para os empréstimos Ponte, Bridge Loans e o Mercado Capital, os três juntos, oferecendo esse apoio a longo prazo para a dívida. Claro que o prazo que mais nos desafia a ser essa fase de construção exige uma distribuição de risco bem estruturada e também um aprimoramento do crédito e também medidas de atenuamento de risco que estamos tentando melhorar. Isso, então, seriam novidades nesta rodada, ou seja, uma participação maior dos mercados capitais e uma maior distribuição e coordenação do risco. Gostaria de lembrar os senhores que o Brasil tem operadores altamente capazes, me refiro a operadores logísticos. Quero lembrar os senhores que logística não é infraestrutura. É um serviço que exige integração de transporte, armazenagem, tudo em um andamento robusto e por isso que a atração de investimentos, no caso do Brasil, é facilitado pelo fato que a economia brasileira tem operadores altamente capacitados, com muita experiência, como mostramos antes, o Brasil já tem uma rede de estradas de pedágio, ferrovias, portos. Vocês viram a importância da criação de um clima de confiança e de uma diminuição de risco para os investidores. Aqui vocês podem ver aeroportos, portos, rodovias. Claro que a maioria desses são operadores multimodais, não apenas um. Um operador logístico não pode trabalhar em caixinhas, ele precisa trabalhar de forma integrada, então esquece essas caixinhas. E nesse sentido, o Brasil é privilegiado, já que oferecemos muitos bons parceiros nesse sentido. Gostaria de lembrar vocês, quando olhamos aqui os investimentos acionários, Mezzanine, no passado recente, 44 bilhões de reais têm sido investidos em todos esses projetos de infraestrutura, através de muitos diferentes tipos de investidores, fundos, empréstimos BNDES e aí por diante. E também participa em fundos de infraestrutura, oito delas, então multiplicamos por nove o nosso compromisso capital, angariando, atraindo fundos e estamos abertos a mais atores ainda assim. Então é interessante destacar isso. Terceiro lugar, gostaria de destacar que o mercado de títulos de dívidas, eu me refiro a títulos de dívidas de infraestrutura, que têm vantagens fiscais, já foi criado há muitos anos atrás e já vimos a emissão, já temos tido a emissão de mais de 17 bilhões de reais até agora, mas acreditamos que será dobrada essa quantidade e que iremos multiplicar as oportunidades para a criação de títulos de dívidas. Eu mostrarei especificamente, a partir do ano seguinte, a nossa expectativa é que, considerando o controle inflacionário, que num certo momento dado o Banco Central irá sinalizar que as taxas de juros irão diminuir, isso criará um clima mais atrativo para a emissão de títulos de dívidas, considerando a mescla de incentivos. Então nós acreditamos que os investimentos, tanto de acionários como Mezzanine, que esse é o nosso modelo, nossa expectativa, não só este ano, mas principalmente a partir do ano seguinte. Por outro lado, eu gostaria de lembrar vocês também que o BNDES já... Essa brecha entre as necessidades e as nossas capacidades está se tornando cada vez maior, por isso que a participação, até com a ajuda do BNDES, então por isso que essa necessidade, A BNDES já apoiou entre 2013 e 2014 686 projetos na área de transporte, logística e energia. E com zero inadimplência, nossa experiência na estruturação desses projetos é uma garantia importante para todos os investidores. Então mostra que há uma certa... Que os nossos projetos são padronizados e bem geridos. E aqui o incentivo. O que há de novo nesta rodada? Vamos usar o exemplo de uma estrada de pedágio. O BNDES irá garantir até 70% dos investimentos. No entanto, se não houver emissão de debentures, BNDES oferecerá 35%, que é a política atual, 35% TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é uma taxa extremamente favorável. E o restante, os 35% do restante, seriam financiamento do mercado, vindo do mercado, que hoje em dia é relativamente alto, caro, dispendioso. Mas se os investidores quiserem fazer uma emissão mínima de títulos de dívida, nós acrescentaríamos 10% extra, ou seja, oferecendo 45% do total em TJLP, e os outros 25% de debentures, ou seja, ou títulos de dívidas. Então, este pacote, comparado com o outro, é 200 pontos base mais atrativos. Então, existe um incentivo logo do início para a emissão desses debentures. Então, nós, junto com o Ministério de Financiamento e Planejamento, desenvolvemos uma estratégia em que todos vencem. Uma estratégia que cria um incentivo significativo para a emissão desses debentures. Então, esta mesma estratégia para o setor portuário, podemos acrescentar 35% em casos de portos, e 35% com títulos de dívidas de infraestrutura. No caso de aeroportos, se houver emissão de debentures, aqui vocês podem ver, comparado com a situação atual, na qual apenas 15% em TJLP, poderá aumentar a 35% se houver essa emissão desses títulos de dívidas de infraestrutura. Portanto, o incentivo é um incentivo muito sólido, e nós acreditamos que isto criará uma nova etapa na qual os mercados capitais terão uma participação cada vez maior no financiamento de longo prazo no Brasil, conjuntamente com o BNDES. Só no caso dos ferrovias, considerando o vencimento de longo prazo desse setor e a intensidade dos investimentos nesse setor, vamos manter nossas condições originais para até 70% dos TJLPs. É claro, é perfeitamente aceitável a emissão de títulos de dívidas, ou se os patrocinadores desse projeto desejam complementar o seu financiamento com emissões extras de títulos de dívidas, isso também seria uma possibilidade. Estas, então, são as novas condições de financiamento. para encerrar, aqui um cronograma, um cronograma normal, temos leilão, e aproximadamente três ou seis meses depois, todos os contratos são celebrados e a emissão com todas as agências regulatórias e após a concessão aprovamos o Bridge Loan, esse empréstimo ponte, por assim dizer, irá facilitar o início do projeto e, claro que, dependendo da complexidade do projeto e de todas as garantias, todas as medidas para atenuar riscos e gerir riscos, precisaremos entre seis a doze meses para concretizar os empréstimos de longo prazo, aí, quando o projeto for finalizado, claro, a emissão de títulos de dívidas se torna muito fácil, porque já temos um fluxo de contas a receber, aí se torna muito mais fácil. Claro que podemos criar incentivos para que os títulos sejam emitidos antecipadamente, que também é uma possibilidade interessante. Mas, este é o modelo para empréstimos de longo prazo, títulos de dívida de infraestrutura, claro que os títulos não precisam ter a mesma duração do que os empréstimos de longo prazo, BNDES, claro que pode oferecer empréstimos de cinco ou vinte anos, mas os títulos podem ser mais breves, podem haver uma continuação. Então, há diferentes modelos de estrutura e de financiamento e não são tão difíceis realizar esses diferentes modelos e estamos à disposição de ajudar os investidores para criarem essas condições propícias para um investimento. É isso que eu tenho a dizer, eu vou deixar por aí. e gostaria de lembrar os senhores que aqui algumas das garantias que oferecemos para os títulos de dívida. Compartilhamos essas mesmas garantias, ou seja, vocês terão a solidariedade do BNDES e podemos também ter uma linha de tempo de amortização que pode ser feita sob medida para fazer mais confortável a assimilação das obrigações. Isso já pode ser feito, já estamos estudando esse processo de criar maior confiança e mais garantia. e vamos fazer isso em parceria com o nosso setor privado. Teremos o privilégio de ter a Denise Pavarino, presidente da Associação de Bancos de Investimento Brasileiros e estamos discutindo maiores melhorias nessas garantias. Isso é o que eu tenho a dizer. Estou ansioso para que esteja aqui neste panel. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua atenção.